Natal! Aqui estou, aqui estou! Como vai você? Boneco de neve, boneco de neve Onde está? Aqui estou, aqui estou! Como vai você? Rema de Natal, Rema de Natal Onde está? Aqui estou, aqui estou! Como vai você? 6, 7, 8, 9, 10 Vamos mudar de mãos A Vale de Natal, Vale de Natal Onde está? Aqui estou, aqui estou! Como vai você? Doce Bengala, Doce Bengala Onde está? Aqui estou, aqui estou! Como vai você? Dedo presente, dedo presente! Onde está? Aqui estou, aqui estou! Como vai você? Homem Biscoito, Homem Biscoito Onde está? Aqui estou, aqui estou! Como vai você? Estrela de Natal, estrela de Natal Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você?